Música De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o cardiologista Dr. Luiz Kloss que está conversando conosco sobre os problemas como pressão alta, problemas do coração. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior dos riscos desses pacientes que tomam medicamento para pressão esporadicamente, né? Não, doutor, quando eu sinto isso, sinto aquilo. Primeiro, pressão alta dá sintoma, né? Realmente assim, tem um sintoma específico? Não, não tem um sintoma específico. Muitos pacientes passam a vida toda sem nem ter um sintoma. Descobrem quando vão ao cardiologista. Negócio que dói a cabeça, a parte de trás da cabeça. Exatamente. Outros pacientes ainda têm sintomas, mas são sintomas leves, uma dor de cabeça, uma tontura, mas não é comum. Já chegou no meu consultório, não, um paciente com pressão de 24 por 8, totalmente assintomático, nem sabia que era hipertenso. Como foi que ele descobriu na primeira afilição. Eu fui verificar a pressão dele quando eu vi 24 por 8. Como você está sentindo alguma coisa? Não, em absoluto. Sabe a quanto, sabe Deus, há quanto tempo, né? Exatamente. Há quanto tempo era hipertenso. E essa questão do uso esporádico do medicamento antipertensivo prescrito pelo médico? Não, não existe. O paciente tem que tomar o medicamento de forma sistemática e a vida toda. Porque o paciente que interrompe ou toma o medicamento de forma fora de horário, esquece, enfim, ele está se prejudicando. Porque a hipertensão está lá, está fixa. Só que com o tempo vai começar o quê? A crescer órgãos, atingir órgãos, rim, coração, cérebro. Então ele não pode, de forma alguma, deixar a medicação de lado. Tomar essa hora que quiser, tem que tomar conforme a orientação médica. Exatamente, conforme está prescrito. E por que alguns pacientes têm que tomar dois, três medicamentos, às vezes? Olha, existem pacientes que são resistentes à medicação. Por mais que estejam otimizadas as medicações, esses pacientes, muitas das vezes, têm resistência. É a famosa hipertensão maligna, que são pacientes que têm pressão muito elevada, são pacientes de difícil controle, principalmente pacientes da raça negra, ou pacientes portadores de outras doenças, como o felcromocitoma ou doença renovascular. Que apesar de ele tomar medicação em grande quantidade, não consegue normalizar a pressão dele. E um dos fatores muito grandes é a falta de adesão do paciente. Você passa a medicação, o paciente num dia esquece, no outro dia não compra, por falta de questão financeira, que existe no nosso país, né? Enfim, isso aí leva a crises hipertensivas e lesões de alguns órgãos. Alguns órgãos, né? Certo. E existe mais algum tratamento assim, por exemplo? Porque tem gente também, eu digo isso porque como eu sou, você vive isso mais do que eu, né? Mas vem muitos pacientes no consultório assim, que não fazem nem dieta. É importante a dieta, o exercício físico, diminuir os fatores de risco? Muito. Extremamente importante. Pacientes que tendem a fazer atividade física, por si só atividade física, já tende a baixar, a regredir cifras pressóricas. A perda de peso também. Uma dieta muito rica em frutas, verduras, legumes e pobre em sal é fundamental. Dieta mais rica em carnes brancas, pouca fritura, mais alimentos assados ou cozidos. Isso é fundamental na vida do paciente. Evitar fumar, beber. Não precisa ficar totalmente sem beber. Não. Ela pode beber, mas de forma equilibrada. E o vinho, principalmente o vinho tinto, é excelente para o coração. Uma taça após o almoço, né? Não é a garrafa inteira. Mas se o cara não toma taça todo dia, ele compensa só no final de semana. Toma todas as taças da semana. Mas aí é que está o erro. Se ele for tomar gradativamente, aí sim. Qual é o benefício que faz, realmente? O vinho tinto. O vinho tinto, ele tem substâncias chamadas flavanoides. Que são substâncias que já foi provado por estudos, claro, que eles tendem a combater a placa aterosclerótica. A gordura do sangue. É como se fosse, leigamente falando, limpar-se a gordura do sangue. Isso não quer dizer que a pessoa tem que comer uma picanha no final de semana e tomar o vinho. Exatamente. Não é isso, no princípio. Outra história também é com alho, né? Sim, há a história do alho que tem... Tem até comprimido de alho e tal. Comprimido de alho. Qual é o fundamento, realmente? Olha, eu falo que o alho tem substâncias medicinais. Mas assim, que para a medicina em si, ainda... A sociedade de cardiologia não recomenda... Não, ainda não. Só para espantar vampiro? Só para espantar vampiro, exatamente. Ok. Nós vamos ter que pedir um bom rápido intervalo comercial. Já voltamos aqui com o Conexão Saúde. E aí